É hora de falar de esporte na manhã dessa segunda-feira, super importante para o sul do estado, não é isso? A Liz Queiroz já está ao vivo com a gente, bom dia! Bom dia, Marta, Lucas, bom dia para você que está nos acompanhando. É claro que a gente já começa trazendo os detalhes da grande final do catarinense e não teve jeito. Deu Criciúma campeão diante de algumas polêmicas com relação à arbitragem. O Tigre ficou no empate com o Brusque e alcançou seu 12º título no Centenário Estadual. Estádio cheio, mais de 18 mil espectadores para a final do catarinense e um clima daqueles. O Criciúma tinha vantagem do empate, mas tratou de se tornar campeão catarinense logo no primeiro lance. Meritão dominou a bola e chutou com a força de centenas de milhares de tricolores. Depois da pressão, o Brusque foi ter as primeiras oportunidades somente próximo aos 20 minutos. Lá no final do primeiro tempo, teve até reclamação de pênalti por parte do Brusque, mas o VAR não chamou. Só que no retorno do segundo tempo, num chute forte, Gustavo falhou. E por conta da pressão do Brusque, a bola entrou. Tudo igual no majestoso, mas o time da casa ainda tinha vantagem. O Tigre já respondeu rapidamente, uma bola bem trabalhada. Marcelo Hermes chutou, mas o goleiro Matheus Nogueira salvou o quadricolor. Felipe Matheus também teve chance, mas bateu em cima do goleiro. E Renato Kaiser também deixou a torcida quase gritar gol. O Brusque respondeu com um chute perigoso, Gustavo espalmou para escanteio. E Gustavo apareceu mais uma vez no final do confronto. No final, braços erguidos de Ramon Abateabel e o Criciúma campeão. Mais reclamação por parte do Brusque. Inclusive, os jogadores não passaram pelo corredor formado pelos atletas do Criciúma e já saíram do palco montado, tirando as medalhas do pescoço. O Criciúma conquista o bicampeonato do Campeonato Catarinense, levanta a taça, levanta a torcida e entra para a história como campeão do Campeonato Catarinense nos seus 100 anos de história. Dos jogadores, só restou a festa e o pensamento na Série A. Hoje, mais uma vez, bicampeão. Depois de tanto tempo, Criciúma fazendo história e o nome está marcado na história do clube. Isso é o mais importante. Agora é desfrutar desse título, porque foi muito suado, muito sofrido. E a gente merece, porque nós trabalhamos muito. Eu completo justamente hoje, 10 anos como profissional. Então, creio que Deus no meu nome presenteou com um gol. E o gol do título, que é o mais importante. Estou muito feliz de fazer parte dessa história, fazer parte desse clube. Agradeço todo o torcedor, a confiança do staff, da comissão, da diretoria. Agradecer aos meus companheiros, que sem eles nada seria possível. Creio que juntos nós somos mais fortes. Agora vem mais duas competições aí. Hoje é dia de desfrutar, dia de aproveitar. Nas redes sociais, o Brusque emitiu uma nota de repúdio à arbitragem do jogo. Complicada a situação, mas fica aqui meu parabéns às equipes finalistas e ao Criciúma pelo título conquistado. E na decisão do Paulistão 2024, deu Palmeiras. O Alviverde é tricampeão do Campeonato Paulista e mesmo com a desvantagem do primeiro jogo, o Verdão venceu o Santos por 2 a 0 e conquistou o título do estadual. Mais de 40 mil palmeirenses fizeram festa e cantaram muito para empurrar o time na quinta final seguida do Paulistão. Será que vai sair gol do Hendrick hoje? Sim. O gol do xodó da torcida do Palmeiras não saiu, mas com fome de ser campeão. O garoto de 17 anos jogou muita bola. Foi Hendrick quem sofreu o pênalti após ser derrubado pelo goleiro do Santos. O árbitro consultou o VAR, marcou a penalidade. E Rafael Veiga abriu o placar no Allianz Parque. Agora com 32 minutos, primeiro tempo, Rafael Veiga bateu. No segundo tempo, foi a vez do Mike salvar o Palmeiras após chute do Otero. Aos 21 minutos, Piqueires cruzou. Flaco Lopes, o artilheiro do Paulistão, ajeitou de cabeça e Aníbal Moreno marcou o segundo do Verdão. Flaco Lopes de cabeça no gol. 2 a 0 o placar final. E o Palmeiras é o campeão paulista de 2024. E a história se repete. Assim como em 2022 e 2023, o Palmeiras vira em casa após perder o jogo de ida da final. O Verdão conquista o tricampeonato paulista após 90 anos. E Abel Ferreira levanta uma taça pela décima vez do clube. E se iguala a Oswaldo Brandão como o técnico mais vitorioso da história do Palmeiras. Eu não estou aqui para ser melhor do que ninguém. Ou ser melhor que algum treinador que passou aqui. Eu estou aqui para tentar ser melhor do que eu mesmo. Para aprender com os meus jogadores. Para aprender com o futebol brasileiro. Eles dizem que eu sou um deles e sou o mesmo. Eles dizem que me amam, eu também os amo. E obrigado, acho que foi muito lindo o que fizeram. E que me comoveram e muito a minha comissão técnica. E obrigado do coração. Campeão paulista! Está aí mais um grande campeonato que a gente acompanhou aqui no esporte. E no futsal tivemos todos os nossos catarinenses em quadra pela Liga Nacional. Hora de ver o desempenho das equipes na terceira rodada do campeonato. No jogo entre Jaraguá e Campo Morão. Bruninho duas vezes e o Ala Felipe marcaram para o Aurenegro. O time paranaense descontou com Thales. Final. Jaraguá 3, Campo Morão 1. Jogando em casa, o Joinville goleou o Humo Arama. Fernando, Kevin, Éder Lima duas vezes e Xuxa fizeram os gols da equipe do Norte do Estado. Jonas descontou para os visitantes. Joinville 5, Humo Arama 1. O Joa Saba enfrentou o Corinthians fora de casa e perdeu. Os gols do time catarinense foram de Vitinho e Evandro. Já o time paulista abalançou a rede com o Lucas Martins duas vezes, Luizinho e Maicon. Ficou assim. Corinthians 4, Joa Saba 2. O Blumenau foi goleado pelo Magnus. Charuto, o Capita Rodrigo, Gabriel, Pepita, Elisandro e Leandro foram os autores dos gols sorocabanos. A equipe do Vale do Itajaí descontou com Vitor e Diogo. Fim de jogo. Blumenau 2, Magnus 6. No duelo de catarinenses, Darissi abriu o placar para o São Lourenço. Na sequência, Dé empatou para o Tubarão. A equipe do Sul do Estado abriu vantagem com Dentinho, em uma bela batida. Antes de terminar a primeira etapa, Claudinho lançou uma bomba e deixou o marcador empatado novamente. No segundo tempo, Leozinho colocou o São Lourenço em vantagem com apenas 8 segundos. Biel ampliou. Olha a batida para a praia! Dé descontou de novo para o Peixe. Serjão fez o quinto dos visitantes. Os donos da casa até descontaram com Pichote, mas ficou assim. Tubarão 4, São Lourenço 5. Fim de semana movimentado também em navegantes. Para comemorar os 50 anos de história com surf, a cidade foi escolhida para sediar a primeira etapa do Campeonato Brasileiro. Olha só! Mar, adrenalina e manobras radicais. A primeira etapa do Campeonato Brasileiro de Surf em Navegantes reuniu grandes nomes do esporte. Navegantes tem uma longa trajetória com o surf. O primeiro campeonato aconteceu na década de 70 e desde então tem sido palco de várias competições. Para comemorar os 50 anos de história com o esporte, a cidade foi escolhida para abrir a temporada do importante campeonato brasileiro de surf. Navegantes sempre foi um lugar onde despertou bastante curiosidade da comunidade do surf, porque tem boas ondas. E a gente sempre teve vontade de fazer um evento aqui e acabou culminando com o aniversário dos 50 anos da cidade. A prefeitura abraçou o evento, trouxe para cá, nos deu as condições necessárias para que a gente pudesse abrir o circuito aqui esse ano. O CBSurf é a maior e mais reconhecida competição de surf do Brasil. Nesta etapa reuniu 152 competidores de 13 estados. Klinger veio de Alagoas em busca da onda perfeita que pudesse garantir uma vaga na final. Eu sou atleta desde a categoria mirim, passei pelo profissional e agora a gente está aqui disputando o Brasileiro Macha, que é uma satisfação, um campeonato de alto nível com grandes atletas que fizeram histórias no surf brasileiro. Foram quatro dias de disputas intensas. A primeira etapa encerrou neste domingo. Agora, para concorrer em apremiação de 10 mil reais, os atletas vão se enfrentar nos próximos meses em novas competições. Após navegantes, a gente já tem etapas marcadas em Pernambuco, três eventos em Pernambuco. Depois a gente volta para o sul, para o Rio Grande do Sul e assim vai. Até o final do ano a gente tem 27 eventos. Esse aqui é apenas o segundo, ainda temos 25 eventos para cumprir até dezembro. É força de surf. E além dessa modalidade, rolou o campeonato de tênis aqui na capital, assunto que a gente acompanhou no esporte semana passada. Bora ver então como foi a final. João Lucas Reis foi vice-campeão do Eji Open. O pernambucano foi superado pelo francês Enzo Quaquat, de virada, por 3-6, 6-4 e 7-6. Com o resultado do ATP Challenger 75, o brasileiro somou 44 pontos e alcançou o número 280 do ranking ATP. Eu saio de cabeça erguida, como eu falei ali brincando, saio feliz, mas por pouco não muito feliz, porque eu estive ali muito perto de conseguir levar esse título para casa. Mas como eu falei, foi uma semana muito especial para eu virar uma chave na minha cabeça do sentido de... do modo que eu tenho que jogar, entendeu? Do modo que eu estou buscando jogar. Hoje, essa semana, eu consegui apresentar ele a semana inteira com pouquíssimas oscilações e levar isso para os próximos torneios e para as próximas competições. Tá aí, fim de semana recheado, bem movimentado no esporte. Amanhã, a gente está de volta com muito mais aqui no SC Noir. Lucas, volto contigo.